Estávamos à sua espera, já estamos recebendo apostas. Você foi pesado, você foi medido e você foi declarado esquelético. Em que mundo você acha que conseguiria ganhar de mim? Pode até parecer que o novato é só pele e osso, mas não esqueçam que ele derrotou o sargento do Barão Sanguinário de Valen! Vem aqui para lutar contra o Alfaiate, então vamos lá. Público de 9 grados, chegou a hora de um momento ímpar. Em alguns minutos, bem aqui em nossa frente, Geralt de Rivia enfrentará o Alfaiate. Vem cá, o tio Durden quer costurar uma cara nova para você. O DURDEN não é mais o campeão! Sendo assim, o título passa ao andarilho! Se ainda não está cansado de levar tapas, você poderá encontrar outros ávidos adversários em Valen e Skelling. Hora de mudar de Ares! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!